Oi gente, eu sou a Sarah do Vida no Jardim E hoje eu vou mostrar pra vocês Um jeito legal de não Tipo matar as largatas que estão comendo A sua planta, e sim Guardar elas num potinho, esperar elas Transformarem em borboletas Antes de começar a coletar, vamos Montar os viveiros deles E agora vamos coletar as largatas Estou até de luva pra pegar elas Vamos Largatas coletadas Agora vamos fechar pra elas não fugirem A gente vai gravar todas as etapas desse viveiro E quando a gente for soltar as borboletas A gente traz um vídeo aqui no canal Gostou? Curta e compartilhe Beijinhos e tchau, tchau Tchau